Conversa com o meu povo A grande semana A sagrada escritura confirmada pela experiência dos séculos ensina a família humana que o progresso grande bem para o homem traz também consigo uma enorme tentação De fato, quando a hierarquia de valores é alterada e o bem e o mal se misturam os indivíduos e os grupos consideram somente os próprios interesses e não os interesses dos outros Por esse motivo, o mundo deixa de ser o lugar da verdadeira fraternidade enquanto o aumento do poder da humanidade ameaça destruir o próprio gênero humano Se alguém pergunta como pode ser vencida esta miserável situação os cristãos afirmam que todas as atividades humanas cotidianamente postas em perigo pelo orgulho do homem e o amor desordenado de si mesmo precisam ser purificadas e levadas à perfeição por meio da cruz e da ressurreição de Cristo redimido por Cristo e tornado nova criatura no Espírito Santo o ser humano pode e deve amar as coisas criadas pelo próprio Deus com efeito recebe-as de Deus olha-as e respeita-as como dons vindos das mãos de Deus caríssimos irmãos e irmãs essas palavras foram escritas em 1965 50 anos atrás parecem escritas para o dia de hoje quando constatamos que se a gente quebra essa hierarquia de valores nós acabamos destruindo as próprias pessoas e afirmando de uma forma muito clara como a igreja fará nesses dias de semana santa que a chave para compreender toda a realidade é Jesus Cristo é verdade o acontecimento primordial da fé cristã é o mistério pascal de Jesus Cristo em sua morte e em sua ressurreição acreditamos com toda a força de nossa alma que a vida humana encontra sentido justamente e unicamente em Cristo nele todas as esperanças podem se realizar todos os esforços pelo bem e pela verdade chegam a porto seguro quando professamos a fé temos certeza de que Jesus Cristo é caminho verdade e vida para todos cabe-nos sim respeitar as pessoas que tem outras convicções religiosas e existenciais mas não nos é lícito omitir-nos na proclamação da verdade da fé em torno da ressurreição de Cristo toda a prática religiosa cristã se organizou no correr dos séculos o dia dos dias é o domingo celebaremos amanhã pois Jesus venceu a morte, o pecado e a dor ressuscitando no primeiro dia da semana assim para os cristãos essa realidade supera os ciclos naturais ainda que dias, noites, meses e anos sejam vividos por nós junto com as outras pessoas vivemos entre dois polos de tensão dependurados na certeza da ressurreição um lado e na volta do Senhor no fim dos tempos quando Deus for tudo em todos por isso a igreja clama com confiança anunciamos Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vinde Senhor Jesus do domingo veio a semana cristã deles se ampliaram os horizontes celebrativos para que o mistério de Cristo se faça sempre presente e atual no dia da ressurreição e do dia da ressurreição veio a celebração anual da Páscoa feita com toda a serenidade e amanhã abriremos as celebrações pascais com o domingo de Ramos pouco a pouco os outros mistérios da vida de Cristo vieram a ser comemorados e comemorados sempre com a Santa Missa que é presença e renovação do sacrifício do Calvário tudo marcado pela abundante proclamação da palavra de Deus as pessoas que escolheram seguir Jesus Cristo e o fizeram com radicalidade nós os chamamos de santos e santas são recordados no dia de sua Páscoa pessoal na morte o que levou a igreja a celebrar também com a Santa Missa seus exemplos e sua intercessão orante pelos que caminham junto à Pátria Definitiva aqueles que querem chegar à Pátria Definitiva olham os que já chegaram nosso calendário é chamado litúrgico porque se organiza em torno do único mistério Jesus Cristo nosso Salvador que morreu e ressuscitou para nos salvar a cada ano retomamos apenas retornamos às mesmas celebrações mas nos encontramos crescidos e mais amadurecidos na fé para testemunhá-la mais ainda este deve ser o programa da vida cristã entende-se assim porque nossas famílias incultiram em nós o gosto pelas celebrações da igreja batismo, primeira comunhão, crisma, matrimônio marcam este ritmo a que se acrescentam as devoções das famílias ou as festas dos padroeiros sírios, coroações, novenas, procissões parecemos agradavelmente teimosos sem permitir que outras realidades nos engulam de vez olho assim para nossa realidade amazônica mas quero ver mais longe por saber que em todos os quadrantes há cristãos assim dispostos a manter viva não só a fé mas também uma sadia influência na cultura do tempo em que nós vivemos entretanto o nosso calendário católico oferece ao mundo uma semana especial e estamos às suas portas chamada semana santa por causa do senhor que se faz presente com intensidade suscitando a conversão aos valores do evangelho chegue a todos o convite da igreja católica para a grande missão chamada semana santa essa semana é grande porque a palavra de deus é oferecida em abundância a semana santa é grande por causa do mistério de cristo celebrado na liturgia a partir do domingo de ramos para chegar ao trido pascal de quinta-feira santa ao cair da tarde até o domingo de páscoa tendo seu ponto mais alto na vigília pascal na noite santa não dá para ser só espectadores pois tudo o que acontece é em vista de nossa vida cristã e de nossa salvação quando foi publicado o cartaz da campanha da fraternidade de 2015 e amanhã é o dia da coleta da solidariedade a figura do papa francisco a realizar o lava pés na semana santa deixou uma forte impressão em todo o país o rito do lava pés não tem nada de teatral nem mesmo de recordação de gestos do passado é extremamente atual e provocante e vale para as outras coisas da semana santa a sexta-feira santa traz consigo o chamado ao seguimento de jesus para conduzir-nos depois a páscoa celebrada em seu coração da vigília pascal para o domingo e quer dizer dos grandes sermões pronunciados na semana santa em nossa belém o sermão das três horas da agonia com as sete palavras de jesus na cruz na sexta-feira santa neste ano pregado por dom irineu romã abre ouvidos e corações a cada ano pelas ruas a via sacra o sermão do encontro pregado este ano pelo padre Adailson o descendimento da cruz tudo se torna anúncio resposta de fé e vida nova para todos além das celebrações litúrgicas e dos grandes sermões os acontecimentos pascais são também encenados com capricho por uma infinidade de grupos a paixão de cristo é o episódio da história da humanidade mais representada em peças teatrais quanta gente já encontrou emoção e conversão assistindo nas praças públicas estes espetáculos permaneça em nós na grande semana o apelo de santo atanásio que vale como convite é muito belo passar de uma para outra festa de uma oração para outra de uma solenidade para outra solenidade aproxima-se o tempo que nos traz um novo início e o anúncio da santa páscoa na qual o senhor foi imolado o Deus que desde o princípio instituiu esta festa para nós concede-nos a graça de celebrá-la cada ano ele que para a nossa salvação entregou a morte de seu próprio filho pelo mesmo motivo nos proporciona esta grande solenidade que não tem igual no decurso do ano esta festa nos sustenta no meio das aflições por ela Deus nos concede a alegria da salvação e nos faz amigos uns dos outros é este um milagre de sua bondade congrega nesta festa os que estão longe e reúne na unidade da fé os que porventura se encontram fisicamente afastados permaneça conosco querido irmão, querida irmã daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã vivemos uma semana de muitos acontecimentos de alegrias e também de tristezas todos acompanharam as declarações que fiz através dos nossos meios de comunicação no início da semana aconteceu um fato totalmente desagradável e doloroso um sacerdote religioso no interior da nossa nosso estado do Pará e ele trabalha na diocese de Bragança do Pará e ele embriagado acabou atropelando uma pessoa que veio a morrer na ocasião no início da semana os meios de comunicação seculares deram informações que colocavam em exposição e aqui a gente sente como essa exposição é terrível o fato era muito grave mas é claro nós percebemos como as pessoas querem apunhalar a igreja quase como a dizer aquele fato mancha a igreja inteira houve erro de informações jornais emissoras de televisão inclusive lançaram em rede nacional até de uma forma sarcástica quando diziam a arquidiocese de Belém só se pronunciará após a apuração dos fatos e a forma como isso terminava no telejornal era extremamente agressiva e maldosa em relação à igreja nós lamentamos profundamente e dizemos aos responsáveis que não nos agrada e não corresponde ao respeito que mantemos com os meios de comunicação a arquidiocese de Belém não era responsável pelo acompanhamento do fato acontecido em outra circunscrição eclesiástica com um sacerdote que faz parte de uma congregação religiosa e os seus superiores fizeram com retidão tudo o que tinham que fazer e também não é que pelo fato de ele ter cometido um ato tão grave não vão ajudá-lo para que ele responda inclusive diante da lei mas tiveram que providenciar todas as coisas como advogados e outras coisas a diocese de Bragança com seu bispo Dom Luiz Ferrando manifestou-se de uma forma muito feliz muito equilibrada nós temos na província eclesiástica de Palmas de Belém nós temos na província eclesiástica de Belém 14 circunscrições eclesiásticas a arquidiocese e mais 13 entre dioceses e plenasias cada bispo é responsável pela sua diocese o arcibispo que sou eu não pode nas situações diárias interferir na vida da diocese quando acontece um fato como este ocorrido na última segunda-feira o bispo da diocese é que tem que se posicionar no caso o sacerdote é religioso então o superior religioso tanto o bispo quanto o provincial da congregação fizeram isso com muita lisura com muita retidão eu sempre penso uma coisa quando alguém comete um crime deve pagar por aquilo que fez mas eu não sei se nós podemos fazer justiça com nossas próprias mãos apedrejando as pessoas aquelas que cometeram crimes mesmo querendo a morte dessas pessoas nós voltaríamos a barbárie voltaríamos às babilônias da vida como muita gente está querendo que a gente volte em outros campos nós temos muitas propostas que levam os homens e as mulheres a nivelarem a sua vida por baixo inclusive quando a gente quer linchar as pessoas quem entende de leis por exemplo como os advogados eles poderiam dizer mais do que eu isso quando eles têm que assumir uma causa cabe-lhes ajudar tomar conta defender aquele seu cliente e tantas vezes o cliente é criminoso o respeito maior às situações e às pessoas e precisamos bloquear essa mania de uma agressão generalizada como uma metralhadora que gira e acaba com tudo e vejam só a maldade correndo também pelas redes sociais não me cabe controlá-las mas cabe esclarecer eu tenho a responsabilidade de fazê-lo quando em rede nacional sarcasticamente a gente se diz que arquidiocese de Belém vai se comunicar depois da apuração e no judiciário termina com um sorriso quem ficou ferida foi a igreja e o arcibispo de Belém que não podia tomar providências porque não lhe cabia é claro são as penas julgadas ao vento e o prejuízo está feito mas Deus é maior do que os prejuízos e as providências que deviam ser tomadas com relação a este fato desagradável realmente foram tomadas por quem de direito e de responsabilidade e aqui eu ponho a mão no fogo pela posição de Dom Luiz Ferrando pela posição do provincial deste religioso que cometeu tal ato e compartilhamos eles dois e eu e a igreja pelos sofrimentos causados tanto pelo fato doloroso inadequado errado a pessoa cometeu erro gravíssimo sem dúvida alguma mas também compartilhamos a dor pelas reações altamente agressivas maldosas que nós temos que reclamar fortemente e dizer as pessoas estão atirando e depois infelizmente esses tiros podem ricochetear nas próprias pessoas que assim fazem nós estamos para começar a semana santa amanhã domingo de Ramos recordo a todos que neste domingo aliás hoje sábado e amanhã domingo todas as missas ou outras celebrações acontece a grande coleta da solidariedade a coleta da campanha da fraternidade na arquidiocese de Belém o resultado local a parte que cabe à arquidiocese da coleta da campanha da fraternidade será destinada por decisão do conselho presbiteral da arquidiocese a implantação da fazenda da esperança este centro uma comunidade terapêutica baseada na evangelização para recuperar pessoas que tem a questão das drogas todas as coletas as que entram nos envelopes as que entram nas próprias coletas deste final de semana destinam-se à coleta da fraternidade da campanha da fraternidade a arquidiocese de Belém tem a sua programação da semana santa como sempre acontece eu faço todas as celebrações da semana santa na catedral de vez em quando as pessoas perguntam como se fosse apenas na catedral que acontece a semana santa você que me acompanha agora sabe que não é assim todas as nossas oitenta e quatro paróquias tem as celebrações da semana santa amanhã eu celebro a santa missa às oito e meia da manhã a bênção dos ramos aí na igreja de santo alexandre a procissão contornando a praça e indo até a catedral e a santa missa do domingo de ramos na parte da tarde temos a jornada arquidiocesana da juventude o dia da juventude a caminhada será presidida pelo dom Irineu que é o bispo auxiliar da arquidiocese e que trabalha com a juventude e a missa o encerramento dessa caminhada será lá na paróquia do coração de Jesus no Júlia Sefer durante a semana pouco a pouco eu comunicarei aquilo que vai acontecer mas não posso deixar de dizer que segunda-feira onze horas da manhã missa solene na catedral metropolitana a missa solene de comemoração do centenário de dom Alberto Galdêncio Ramos um grande arcibispo de nossa arquidiocese de Belém onze horas da manhã com a presença de todo o clero a missa da segunda-feira santa na nossa catedral metropolitana abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém